E aí galera, beleza? Aqui o Elias com mais um vídeo pra vocês E neste vídeo galera, eu vou ensinar como baixar e jogar o GX Master Estar lá certinho o jogo, pra quem tava com dúvida aí que eu tava trazendo minha série E eu vou voltar, tá galera? Por causa que eu tava sem headset, o meu era o de microfone de mesa Tava muito ruim, entendeu? Eu tava já cansado de gravar vídeo, mas eu comprei o novo e vou gravar de novo Então vamos lá Eu vou deixar na descrição o link do emulador Acho que tá, deve tá em download aqui Tá em download aqui, ó Eu baixei, ó Tá aqui, ó Você extrai aqui mesmo Extraiu Vai aparecer aqui, ó Tudo que eu quiser, mas só que eu vou mudar o nome da pasta pra PS1 Que vai ser o emulador do PS1, entendeu? Vamos lá, pronto Isso aqui você pode deletar, ó Já tá tudo ok Você vai tá tudo ok aqui, ó Você vai clicar nesse controle aqui, ó Você vai ver no seu Isso aqui, se fechar, vai fechar também Então você deixa Aí você vai em configuração de vídeo Aqui tem o gráfico 3D, galera Tipo os jogos, né? Eu acho que o Jackson Master usa um pouco Aí eu deixo aqui, tem em cima Depende do seu PC, eu não sei Aqui tem configuração aqui, ó Da resolução Full screen Full screen como você quer O FPS Sei lá Posso colocar bem alto, né? Porque o meu PC não vai dar lag Sei lá Se o PC for ruim, você vai arrumando aqui, ó Entendeu? Depois eu vou colocar na última aqui, eu acho Vou ver Vou testando Vou colocar aqui Tá bom aí Vou deixar aqui o jeito que tava mesmo Vou dar um ok Depois você tá arrumando aí, tá, galera? Ok, aqui tem o quê? Aqui é a configuração do plugin Aqui eu não sei muito, mano Depois tem que ver, mano Pera aí Aqui é a configuração Aqui tem, galera Tem o controle, beleza? Vou até configurar aqui R2 Aí tá tudo configurado já, ó Tá tudo configurado, galera Que eu já tinha configurado, entendeu? Aí eu excluí Não sei como que ainda tá configurado, entendeu? Mas, beleza É controle, galera Você vai clicando aqui, ó Aí você vai mudando Quem tiver o joystick de PS2 PS1 Também pega, entendeu? Que Facilita, né? Jogando Que é melhor jogar do que o teclado Dá ok Deixa eu ver o que tem mais Que eu vou mostrar pra vocês Opção Vídeo Aqui Netplay é o quê? Aqui ainda é nada Que é pra você salvar o jogo, eu acho Mas já salva lá Tem o negócio de salvar do jogo, né? Você clica lá e salva mesmo Aqui tem a ROM Você pode colocar o CD do jogo do PS1 E rodar mesmo pelo computador Então você pode Selecionar a ROM baixada Cara, é aqui, ó Entendeu? O que é CD? Isso Por que tá dando não é ver? Tá dando não é isso aqui não, beleza, galera? É Eu vou mostrar pra vocês É Como é que baixa agora o jogo Pra você jogar, beleza? Você vai lá Eu vou deixar tudo na descrição, galera A ZOM aí Que apareça essa porra aqui Depois eu tiro Depois eu tiro Tá vendo aqui, ó Entrou no site Eu vou deixar tudo na descrição já organizado Já deixar aberto, entendeu? Primeiro aqui Você vai aqui em ROM Tem várias ZOM aqui, galera Vários jogos, entendeu? Foi simulador de PS1 Você pode baixar qualquer jogo Mas eu tô explicando do Jack Chan Smart, entendeu? Mas qualquer jogo Você pesquisar, ó Tem vários jogos aqui, ó Eu vou pesquisar o Jack Chan Tá aqui já o Jack Chan Se eu colocar a letra aqui J Começa com a letra J Vai aparecer aqui já em cima Você clica nele Clica em download E ele é bem pesadinho, tá, galera? Você pensa que ele é leve Levinho Ele é bem pesadinho, beleza? Eu espero esse segundo aqui Eu clico em download You're freely É 385 MB É bem pesadinho um pouco, mas Eu não vou baixar Porque eu já tenho Depois que vocês tiverem baixado Fecha aqui Fecha Eu vou fazer assim, ó Criar uma pasta aqui, ó Colocar nome de Rons Ah, você pode criar em qualquer lugar, né? Eu vou criar aqui Vou pegar o link do jogo Cadê isso aqui? Outras coisas minhas? É... Cadê a porra? Aqui, ó Arrastar aqui, beleza Desarrastou Extrai É bem... De esperar extrair, galera Acho que eu vou pausar o vídeo, beleza? E aí daqui a pouco Eu volto Voltei, galera Tá quase aí extraindo Extrai logo Extraiu, galera? Extrai esse negócio aqui Você pode também Tá excluindo também Essa pasta aqui do Jack Chan Acho que é pra instalar o jogo Entendeu? Eu vou ver como é que é esse negócio aqui Talvez eu quero instalar só o jogo E fica melhor Aí esse aqui que tá importante, galera Aí você vai lá Vai em Rons É esse aqui, ó O outro não tá pegando Aí você vai em Rons Cadê? Ou é esse aqui, ó Puta, galera Tá dando um erro meu, hein Aí, ó Ah, é Roda a build, galera Tem que selecionar esses dois aqui, ó Acho que eu acho só isso aqui Ih, galera Tá dando um erro esse bagulho, viu? Então você vai lá agora em Rons Clica no joguinho Ainda bem que eu lembrei disso aí, galera Faz isso aí que eu fiz agora Por isso que tá dando um erro Vai abrir, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver o jogo Não apareceu ainda não Vai aparecer Aí, ó O jogo tá aí, né, galera? Eu vou sair aqui Pronto, galera Já mostrei O jogo já abriu certinho, né? Deu ok Que apareceu aqui E é isso aí Ó o barulho do jogo aí Não sei se você escutou o barulho Às vezes eu não escuto Qualquer desse programa que eu tô gravando E eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Não esqueça de deixar o seu like Pra ajudar na divulgação E ainda eu vou trazer a sério, beleza? Fiquem tranquilos Que eu vou trazer a série de action ainda E até o próximo vídeo Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera!